Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Clementino Maia, Xiamen.